A Força de Pacificação do Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, completa um ano. Mais de 3 mil militares do Exército e da Marinha trabalham no complexo para preservar a ordem pública. Até agora foram realizadas 583 prisões e 1.234 apreensões de drogas, armas, munições, veículos, entre outros. Os militares têm o suporte de carros, blindados, helicópteros, motocicletas e viaturas para transporte de pessoal.